Quando me veem na boca delas, estás a ver? Eu vou sempre lá com a boca, Lambert, tipo, estás a ver? Tipo, segurar-te-se-lhe-me na cabeça e vem e ela faz... Ah, o quê? Acho que nunca conheci nenhuma mulher que gostasse. Aquela penetração coelhinho. Ah, vais gostar, vais gostar, vais gostar. Sim, não, isso deve ser muito construtivo. Oi, Karina! Não, não quero! Estás a ver? Vem para casa, batuma, tu fixe, vaza! Já, sei! Orgasmos fingidos. Pá, acho horrível. Acho muito mal que se finge orgasmo. Palminha fraca. A power! Amacho! 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 Amacho no bate-palo, não é? Olha, gosto desta instalação que fizeste aqui. Gosto, eu acho que simboliza aquilo que vamos falar hoje, um pouco. Para quem não nos vê, para quem está apenas a ouvir-nos, o Castro colocou dois action-mans. Dirias que isto é a representação do amor entre dois homens? Claro, completamente. Ou é só carnal? Não há amor carnal? Não. Não. Não há? Não há? Claro que há. Sim, claro que sim. Isto é o quê? É as duas coisas. Ok. É tesão, é amor, é paixão. Ok. É Nuno Melo. Gosto. É uma peça subversiva. São dois machos musculados, é o action-man violento em si, estoico, mas depois homossexual e com a cara tapada. Isso quer dizer alguma coisa? Olha, ainda bem, porque eu fui hoje de tarde, nós ainda estávamos a pensar como é que vamos decorar isto, não é? E então fui a casa, andei à procura de action-mans, que achei que boneca a dar é fixe, e todos os bonecos que eu encontrei, é incrível, porque estavam todos sem roupa e estão todos com um capacete na cabeça. Por isso, se calhar, pode dizer alguma coisa de mim. É um batalhão mesmo. Proteção é importante, se calhar. Sim. As barbas me têm em pernas. Oi. Oi. Por isso eu não sei, não sei o que é que isso quer dizer de mim. Certamente alguém vai fazer uma análise psicanalítica. É isso, gaios tipo em trunco nu com capacete, gaijas tipo nuas sem pernas, o que é que isso quer dizer? Não sei, não sei. Interessante. Olha, relacionado um bocado com os temas que vamos falar hoje e com esta obra de arte magnífica que tem a ver com os estereótipos e as práticas culturais em relação à sexualidade, eu gostava de fazer um apelo a quem nos chegue que leia e pense se concorda ou não com a petição que existe agora para elevar a divulgação de pornografia não consentida a crime público, para que a denúncia possa ser feita por qualquer pessoa e não tenha que ser privada. Exato. Quando, por exemplo, recebes uma daquelas sex tapes da queima que são filmadas sem consentimento e divulgadas. E sem sentimento. Isso, não sei. Se há algumas serão, certamente. Há um sentimento de tesão no mínimo e que depois são divulgadas e que destroem a vida das pessoas envolvidas. Esses são os casos mais flagrantes, mas há muitos que têm repercussões muito sérias para as pessoas que aparecem nesses vídeos. E não só, e nudos, e já sabemos. Além de que ninguém quer ver a minha pila na net, por isso. Ninguém quer ver a tua... Há muita gente que quer ver a tua pila na net. Eu quero me proteger disso também. Ah, tu queres proteger-te, claro. Mas é exatamente esse o intuito. Exato. Não é só para casos mais extremos. É para proteger toda a gente, na realidade. Sim. Tanto o estúpido ou a estúpida que partilha, como a pessoa que manda. Não achas que isto é uma vertente mesmo... Pá, não quero usar a palavra tóxica, mas é uma vertente muito baixinha em termos éticos da cultura do macho. Esta partilha de... Mas eu já estive aí. Nesse lugar. Completamente. Estive pouco. Eu não sou uma pessoa que partilha as coisas, mas quando era mais novinho eu cheguei a partilhar algumas coisas. Não com um tipo em grupo, estás a ver, mas ao amigo assim. Mas partilhar o quê? Fotografias que tu tinhas tirado? Não, que me mandavam. Que te mandavam e tu partilhavam. Não se via a pessoa. Ok. Mas isso também não justifica nada, não é? Sim. Mas cheguei a fazer isso quando era mais novinho. Sim, sim, sim. Porque acho que dava aquela cena... É uma exibição da sexualidade ativa, não é? Eu fiz, tu recebeste uns snaps meus com isso, mas era conscientivo. Não é? Mas eu já nem sei o que é que me disseram, mas sei que eu... Não sei se foi a minha mãe. Sei que houve alguém muito próximo de mim, que eu admiro, que respeito sobretudo. Sim. Que estávamos a falar sobre esse tema. Acho que foi a minha mãe, tenho a certeza. Mas que... Mas que... Mas que... Ah, sim, foi por causa de uma prima minha que estava... Tinha acontecido uma cena, uma prima minha, por causa de nudes não indesejadas, percebes? Ok. E acho que foi aí que eu, tipo, mudei um bocado o meu chip. Porque alguém próximo de mim, tipo, estava a sofrer um bocado na pele isso. O que é um bocado também estúpido dizer, não é? Dizer, ah, eu só mudei porque alguém próximo de mim passou por isso. Não, não é estúpido nada. É uma razão válida para o que acontece. Mas eu hoje em dia... Ah, hoje em dia, hoje há muitos anos para cá, desde países umas 20 anos para cá, que tudo que mandam é... Aguardadíssimo. Ah, claro, mas eu não vou estar a... Só se a pessoa quiser, estás a ver? Sim. Mas mesmo se a pessoa queira, eu se calhar não me sinto confortável. Já pensaste em fazer upload de uma sextape? Isso é, se calhar, o sinal máximo da virilidade. Está aqui a minha performance. Não, mas sabes que por acaso eu sou uma pessoa... Eu gosto de me ver. Não é... Não é gosto de me ver, eu gosto... Pai, dá-me uma beca de desão, estás a ver? Tipo, estar-me a... E não é estar-me a ver... Mas eu estou a falar da partilha, João. Sim, é isso. Mas isso aí é a pessoa que... A outra parte... Match nuance no YouTube ao domingo... Pornaba à quarta. OnlyFans by Castro. Não, bro. Olha, por isso até podemos abordar. Eu acho incrível... Tipo... Há muita gente que fala, mas eu acho incrível a ver OnlyFans. Tu usares aquilo que as pessoas querem ver que é ser nas carnais, não é? E ao menos, olha, estás a gerar lucro para ti. Sim, exatamente. E são coisas que tu queres que estejam na neta. Eu acho que... E é engraçado que as pessoas que se opõem a esse tipo de práticas, normalmente vêm com um discurso de objetificação. E têm o mesmo discurso de autonomia corporal. Noutros temas em que são diferentes, mas que estão relacionados. Como por exemplo, na liberdade de parceiros sexuais. No aborto, mas isso já não é sexual, não é? Mas não, não podes ganhar dinheiro com o teu corpo, porque isso é opressor. Eu acho que... As coisas são sempre mais complexas e ao longo... Onde é que estava o Mamou? Estava no desemprego, que é já um péssimo ator. Quem? O Mamou. O Jason Mamou. Ah, o Jason Mamou. Sim, sim, mas é uma coisa um bocado diferente de um OnlyFans, não é? Pá, mas estás a vender... E eu falei do Mamou porque foi o primeiro ator que me veio à cabeça. Pá, eu acho que ele como ator não é nada especial. Sim. Mas acho que são pessoas super bem parecidas que têm trabalho e o dinheiro deles vem da aparência, meu. Desde modelos, podemos também entrar pelas modelos, podemos entrar pelas influencers, podemos entrar por isto e por aquilo. Porque é interessante ver... É interessante porque imagina, tu tens dois tipos de influencers, na minha opinião. Tens as giras... Não, mas são pessoas tipo... São tipo 18, 19, 20, estás a ver, estou nessa patamar, nessa escala. E depois que falam só ou produtos de beleza, ou fotos em biquíni na praia, etc, etc. E depois tens o outro lado que são as outras influencers, que a aparência delas é normal, não é? Então usam o outro lado que é sensibilizar as pessoas que aquilo não interessa muito. Sim. Então vão mais à pessoa, influenciam-me, ou seja, influenciam no body positivity do que as outras que é mais a mostrar o corpo, não é? Falaste o Jason Momoa há pouco e lembrei-me imediatamente daquela famosa cena de sexo com a Khaleesi, em que ele é muito dominador e questionava se aquilo era abuso ou não. Lembras-te? Eu acho que a questão é que aquilo é abuso, ponto. Estás a... É a pressa de Zudo, que pode fazer aquilo. Não, 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 não. Para mim não me lembro ao certo nem da cena nem dos trâmites. Ela abusou sexualmente dela, não é? E ela tipo apaixonou-se por ele. E ela começou a gostar dela mãe e você não é estocolmo. Era, era, exatamente. Um pouco não, síndrome de estocolmo. Mas isso... Ok, no caso é abuso, mas essa coisa do macho dominador, não é... Pá, reveste nesse estereótipo? É... Pá... Eu acho que vai... Depende do dia, meu. Depende da pessoa, depende... Até pode ser com a mesma pessoa, mas... Mas vai em termos sexuais. Sexuais, sim. Depende mesmo, acho que depende do mood. Depende do dia, meu. Depende de como é que te estás a sentir também, não é? Porque imagina... Se tu me dizes assim... Na tua primeira trepa, com a pessoa nas primeiras, estás a ver as fodas que estás... Sim. Vais ser dominador. Se tens num... Só se já tivesse uma dirty talk muito avançada antes. Não estava a dizer isso, não estava a dizer isto. Mas se tens um certo processo de como é que fazes as cenas... Se calhar és uma pessoa que gosta mais de dominar do que ser dominado. Ok. Mas eu acho que depois de fuderes 20, 30, 100 vezes com uma pessoa vai haver dias que queres ser dominado, dias que queres aquele dick raid e chapadas na cara. Não, mas há pessoas que têm mesmo um perfil de dominação. Ah, eu não tenho isso. De longe. Eu acho que a maior parte... Quer dizer, se calhar as pessoas têm. Mas o macho não tem que ser sempre. E é um bocado isso. Tendo em conta que a educação sexual da nossa geração foi muito feita através da pornografia, acho que é um estereótipo muito negativo de se passar. Que o macho é dominador. Que a mulher quer sempre. Que o pau está sempre duro. Tem que ir. E que o homem quer sempre. Que o homem quer sempre. Que o homem quer sempre. O homem quer sempre. Sim, sim, sim. Mas acho interessante. Estamos a falar de ser dominadora. Há uma cena que eu não curto fazer. Faço um bocado para obrigação. Que é das chapadas, mano. Ok. Não me sinto confortável. No rabo? No rabo gostas. Na cara? Na cara. Aquela chapada na cara. Não me sinto confortável fazer isso. Só me senti com uma pessoa na vida. Pois eu não me sinto, meu. Eu acho que... Já fiz. Correu mal. Acho que foi também um trauma, não é? Mas pediram-te para fazer isso? Pediram, mas daí... Fizeste e tu não curtiste? Nem ela. Nem ela. Ok. Ah, é de experimentar. Ok. Não, imagina. Mas depois passou isso, não é? E a partir dessa situação, não é? Que deixou um bocado constrangido. Sim, sim, sim. Tive uma beca de força, mas também estava tesão. Tipo, estás ali no meio, não é? Sim, claro. Foi uma cena que eu partidei num... Quando me pedem, eu fico sempre bem reticente, estás a ver? Gosto de esganar, mas gosto de tipo a chapada mesmo. É uma cena que eu... Esganar é diferente. A chapada, a chapada... Mas há uma cena de tipo de macho, não é? Que é tipo, ela está a pedir, tu dás. Sim, sim, sim. Mas porquê que eu tenho que dar, se não há uma coisa que me... Se calhar mais do menor é, estás a pedir? Não, é só quando eu quiser. Se te amo, eu não quero. Não é isso, mas não é uma coisa que eu não me sinto muito confortável em fazer. Sim, 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 sim. Que é isso. Muitas gajas gostam, algumas raparigas gostam disso. Olha aí, rapazes. E uma coisa que eu sei que nós temos em comum, que é outra imagem muito vinda da porno, é que o mineto é apenas circunstancial. É. Ele é um fediver que faz tipo 30 segundos no início e passa. Mas isso é porque o porno é feito para homens. Claro. Por homens é dedicado ao mineto. É o que vamos estar aqui a discutir o tempo todo. Nós só falamos para homens hoje. Não, não é isso. Nós estamos a desconstruir isso. Os mitos. Estamos a desconstruir os mitos para os homens e para as mulheres que nos ouvem. Acho interessante porque isso estavas a falar do sexo oral. Para mulheres toda a gente sabe. Ou seja, imagina existe... Porque nós que estamos a consumir e consumimos porno, não é? Existe tipo um BAB da coisa. Que é a forma como pega, como lambe. Sim, sim, sim. E há no mineto. Nem vês como é que é isto a fazer. Vês uma cabeça lá no meio das pernas. Vês o processo. Ou então aquela cena da língua que não é minimamente realista. É. É isso que o porno... Requer proximidade. E é isso. O porno também faz isso. Que é distanciar as pessoas. Sim, sim, sim. E aquelas posições todas trocadas. Não é? Aquela é sexo menos real que há. Pode ser tipo uma pessoa super cliché. Tipo de quatro. Missionário. Estou a falar. Distancia muita pessoa. Mas há sempre ali um angulozinho. Sim, claro. Vês que há um distanciamento emocional. Mas também sim. Imagina isto. Imagina um gajo ou uma rapariga. No altar segundo mar. Não sei se ouviu. Mas só ouviu. Passaram aí. Imagina uma pessoa que tem 30 anos e nunca fodeu. Que existem. Percebes? Claro. Algumas porque querem. Outras porque a sociedade assim. Assim gritam. E a única ideia que têm de sexo é por vídeos que vêm de pornografia, etc, etc. O quão desiludidos eles vão estar com a realidade, meu? Porque é tão difícil. Pode não ser em ocasiões, estás a ver? Mas normalmente é tão distinto. Estás a ver uma coisa da outra. Não tem nada a ver. Existe um processo tão... Não tem nada a ver. Existe cuidado que há uma cena que não existe no porn, na maioria da pornografia. Que é o cuidado, meu. Sim, sim. E pausas para xixi. E a cena, por exemplo, que eu escrevi aqui, que é aguentar 3 horas bem fácil. Doração. Ou quanto maior a piroca, mais prazer. Mesmo aquelas gigantes, parece que... Isso é incrível, porque tu tens a cena das mulheres. Que é... Pá, todos os rabos são bonitos, tudo isto é bonito, todas as mamas são bonitas, etc, etc, mano. Ok. Mas ainda existe, ué, body shaming com homens em relação... E tipo, aceites. Sim, sim, sim. Eu nunca vi as capazes de falar sobre isso. É verdade. Body shaming... Não, é verdade. Body shaming com small dick, estás a ver? Olha, uma coisa que pudemos ter falado na semana passada, de prejuízo. Que traz aos homens esta masculinidade. Porque imagina, tu nasces com um pau de 9 centímetros. Estás a ver? Sim. Mano, que culpa é que tu tens de ter nascido nisso? Não, mano. Opa, é fudido, opaiado. Mas tens outras meias das podes fazer. E a tua morfologia, nem sequer a tua performance sexual, não tens de ser o hiper macho sexual, não és menor em sociedade, não te classifica, não te hierarquiza, não te determina. Mas olha, lembraste-me de um ponto interessante. Falámos do mineto, do oral, e da maneira como as pessoas veem na porno. E eu tenho impressão, sei lá, nos meus primeiros anos de experiência sexual, até aos 21 isto não se notava. Mas depois começa a notar-se, porque tu vês que as pessoas já tiveram mais parceiros antes, não é? Se calhar era até aos 20, eu era o segundo, o quarto, o décimo parceiro, imaginemos. E a partir dessa altura, as pessoas começam a ter mais bagagem, digamos assim. E eu comecei a estar com muito mais mulheres que me diziam que gostavam de fazer broches, mas não gostavam de receber minetos. Porque não tinham... Se calhar... Eu acho que porque nunca lhes tinham feito e nunca se tinham dado essa preocupação. Não estou agora aqui a fazer um grande louvor a mim e as minhas capacidades, quem sabe sabe, mas muitas dessas pessoas, eu diria quase todas, passaram a gostar de minetos. Mas só porque eu insisto, é uma coisa que eu gosto de fazer e faço. Eu acho que no sexo, seja ele louvor aos seminados, tipo festinhas no pisco também faz parte. Eu acho que só tem que haver dedicação e empenho, mano. Mas eu não estou a falar de dedicação e empenho. Estou a falar da porno, como é que passa para isso. Sim, mas aí se passa para a vida real, que é tipo, a gaja chupa, vamos fazer a longe, mas era no cenário, ela chupa, tu lames a bacana. Sim. Se for aquilo feito, estás a ver dois minutos, é normal que a pessoa não goste. E se nem se percebeu que é se ela está a gostar daquilo ou não está a gostar daquilo, não é? Que é tipo, é a andar. Estou finindo na neta. Sim, sim. Ela está uma chupa. Eu estou olhando a lambeza e agora está a andar. É circunstancial, 30 segundos ali com uma língua meia torta. E depois, o broxo é muito dedicado na porno, não é? Hum? E as mulheres veem isso. E acabam em facial. E as mulheres, porque é uma cena... Sim, é verdade. Acabam em facial, está sempre pronta para facial. Mas é uma cena que eu nunca... Não preciso estar na realidade. Que por acaso é, tipo, dos sítios que eu não tenho assim... Tipo, maior desperado. Ou seja, não aponto, estás a ver? Não aponto para ali. Às vezes peço. Sim, sim. Às vezes tem piada, claro. Às vezes tem piada, claro. Não é uma coisa que... Não, às vezes. Se calhar mais do que às vezes. Depende. Também depende do que a pessoa gosta, não é? Mas, pá, não é um sítio que eu... Há sítios que eu gosto de apontar. Pá, a cara não é da cara das merdas. Sim. Porque depois acontece aquela merda bem engraçada, que é... Já me aconteceu. Pá, hoje em dia eu pego sempre com isso, conto com pessoas que... Pego sempre com isso que é, quando me veem na boca delas, estás a ver? Eu vou sempre lá com a boca lá, a ver, tipo... Estás a ver? Tipo, segurar-te-se-lhe na cabeça e aí ele faz... Ah, o quê? Estás a ver? E tu queres aquela cena e tu toques? Tu pega... Completamente. Na boa, mano. Na boa, mano. O teu próprio esperma. Apá, não fico... Está na boca, ela vai cair nem igual, estás a ver? Sim. Há sempre aqueles dois, três segundos, logo assim que eu pego na cabeça dela e mando-lhe logo naquela boca. Olha isso... Até poder... Eu estou... Mas há boas reações mesmo, tipo... Não, não, não. Porque existe esse problema. Mas eu acho fácil pela reação, estás a ver? Não, mas repara, existe esse problema até no sentido em que... Tu podes estar... Imagina, estão a foder. Sim. Ok? Tiras... E ela vai chupar. Ok? Está a saborear o seu próprio fluido. É assim. E é uma coisa hipersexualizada. O contrário, não é. É nojento o homem tocar. O homem tocar nem é tanto tocar. É o homem saborear os dedos dela depois da... Isso não acontece. Epá, eu estou-me a cagar. Epá, há sempre que eu acho que eu acho que é nojento, estás a ver? Assim, direto, nunca fiz isso. Não tenho propriamente problema. Mas eu, eu acho... Aliás, não te lembro... Desculpa, continua. Não, não, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Estamos aqui, estou-me a lembrar de cada uma. Ah, conheci muitos gajos, conheci muitos gajos a dizer que não beijavam a namorada ou quem quer que fosse depois de um broche. Ah, sim, sim. Porque a beita deles estava mal. Eles já meteram nada. Não, não, não. Mesmo que não se tivessem vindo, imagina. Começas... É, mas não, não estou mais a cagar por isso. Eu não estou a falar de ti. Eu estou a falar de ti. Sim, sim. Existe estigma. E é óbvio que isto está tudo inquinado para o sentido, não é, desta hipermasculinidade. É que aí beijares uma boca que tens na tua piel. Mas eu admito que muitas das vezes eu faço que é só para ter o resultado da cara das pessoas. Quando estão à espera, estou a dizer. Eu já vi, eu já tive expressões boetas. Parece que ficam assustadas. Estás a ver o que é que está acontecendo? Sim, estou. Eu não estou nesta situação. É engraçado. Mas o Castro revelou umas câmaras e disse apanhados. Achas? Não, não tenho problemas com isso. Eu acho que... Pá, eu já comi queixo, tipo... Eu já comi merdas. A pagar. Estás a ver? A saber é mal e eu comi. E achas que eu tenho problemas de não meter? Não, bro. Acho que não. E as frases muito bem em não meter. Mas agora... Ele está mesmo a levar a bandeira à frente. Acho que... Acho que nós devíamos não ter problemas. Mas sabes porquê? Porque depois vem aquela cena de gay. Pois. Pois. Qual o problema, né? E o... Sês gay? Eu também. Absolutamente nenhum. Olha, e uma coisa que é tomada por muito macho, mas eu acho que nunca conheci nenhuma mulher que gostasse. Aquela penetração coelhinho. Depende do momento, meu. Exato, bro. Não, não. Depende do momento. Depende. Não vais entrar logo... Ah, mas é isso que eu estava dizendo aí. Chegas lá. É o coelhinho aqui. Entra e está logo. É. É. Ele dura o céu. Exato. Mas dura pouco. Porque está ali... Ou... Ou que a mulher se está sempre a vir. E que está sempre aos berros. É. 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 Pois é, pois é. É a maior parte até... Eu acho que a maior parte... Só não está aos berros se tiver a melhor amiga ao lado. Aqueles filmes. É que fodem ao lado de uma pessoa que está na cama a dormir. Pá, por acaso eu sou uma pessoa que gosto muito de barulho. Acho que é das coisas mais sexys no sexo. Tipo... Também gosto muito. Mas não é sempre um festival de morreria. Não, não, não. Mas eu gosto do... Pá, imagina. Eu não curto berros. Tipo aquele berro, estás a ver? Não é. Pá, eu tive uma pessoa que uma vez que errava muito e fiquei um bocado awkward. É. Eu não curto muito o berro. Mas gosto daqueles... Eu gosto... O gemido é incrível. A respiração afegante. Claro. E ao mesmo ano que não gemem. Também lá está. Aquela cena que é um bocado de geija. Que é... O homem não pode fazer barulho. Eu adoro gemer. Sim. Mas existe muito isso. O meu é entre um gemido e um grunhido, não é? Não é. Um lustrinho. Também não é um rinocero. Era um cabalbo, hein? Um lusitano puro. Não é isso? Era um cabalbo. Não sei, não sei. Por isso é mais um rinoceronte a espirrar. Não, mas hoje existe muito isso. Que é... Há muito homem... Porque no porno tu não vês tipo os gajos a jamer. Pois não, pois não. Porque é uma coisa... Tipo o homem tem que estar ali frio. É, o homem não pode gemer. O homem não pode gemer. Eu utilizo muito esse gemido grunhinho em respiração ofegando para dar o feedback como gosto que me deem. E falar. Mas eu gosto mais desse feedback. Se a pessoa é... Não é assim falar ou não? E falar o quê? Ah, é se eu gosto de falar? Depende. Depende muito. Depende. Só se... Normalmente é se for assim mais dirty. Ah tá, mas não vais estar no... Não vais estar no... Não vai estar no... Não vai estar no... Não vai estar no... Mas eu acho... Não, mas acho que existem pessoas... Aí compraste salame. Não é isso. Ah pá, sei lá. Ou gostas assim. Ou vou fazer assado. Ah, ok. Estou a brincar, estou a brincar. Eu por acaso às vezes gosto de falar. Mas falar em termos de quê? Tipo, eu raramente... Por causa de uma cena que eu raramente pergunto se estás a gostar. E fazes bem. Mas é mais por causa do barulho, estás a ver? Tipo, tipo... Mas falo, falo. O que é que és que eu falo? Tipo, sou um bocado... Ok. Sou um bocado porco a falar. Estão lá uma coisa. As cenas de chapadas eu não curto. Já disse que gostei. Mas falar assim meio a badalho. Sim, sim. Isso é uma putinha. Às vezes. Mas não... Sim. Entre duas coisas. Para quem gostar, obviamente. Eu só gosto quando a pessoa adora. Mas isso tem a ver um bocado comigo. Mas nós estamos aqui a falar, mas... Mano, tu... No sexo... É tipo na música, estás a ver? Tens o hip-hop. Hip-hop não. Mas tens o rock. Ou metal. Mas não metal. Tu no metal tens 500 mil variantes do metal. Fresh metal. Speed metal, caralho. Tu tens o sexo. Tu tens milhares de merdas no sexo. Ou seja, tipo... Eu estou a falar numa cena mas calhar no outro dia já é uma cena completamente diferente. Há dias que eu nem curto mexer. Olha, eu descobri uma cena que é... Há fodas incríveis que eu mexo tipo 3 centímetros. Ok. Estás a ver? Que era uma cena que eu nunca curtia. É um mondic ride. Não, não, não mexo. Tipo, não mexemos. Aí ficas parado? Não é parado. É 3 centímetros. Há mexer, estás a ver? Mas é pouco. E era uma cena que eu nunca curti. Ok. Mas aprendeste a curtir com a parceira correta. Sim, mas já está. Faz-te parte. Compatibilidade. Que é que é isto? Estás a ver aquela música do Kenny West, Blame Games? Ah. Let's play the band. Sabes no final que aparece um rock a falar e dizer... Sim, sim. Aquele disco nunca foi à cada... Exato, é isso. É tipo, bro, tu as coisas num dia são uma cena e depois no outro dia são uma cena completamente diferente, mano. Sem dúvida. Nada me diz que daqui a 10 anos vou querer levar no cu. Sem dúvida. Olha... Completamente. Que podemos falar disso também. Que é proxa, tá? Eu ia falar... Não, mas eu estava a pensar. Tu falaste em metal e eu... Vamos falar do metal do sexo. Que é o anal. É. Também tem várias bolícias e uma delas é essas tuas. O dedinho no rabo, mano. Olha, eu... Houve uma vez... Eu sou fã do botão de rosa. Ou seja, lamber-me o rabo. Não me fizeram muitas vezes, mas... E houve uma vez que gostei tanto que disse, que disse... Olha, experimenta. Mas aquilo estava-me a fazer tanta impressão que eu não estava a curtir. Eu acho que nem estava a sentir a sensação física. Foi só... Psicologicamente estava a criar tanta... Tanta confusão. Eu ainda estou um bocado atrás. Só tenho um... E admito. Tenho um problemazinhozinho em admitir. Que é... É uma pequena homofobia que eu tenho. Ok. Percebes o que é? Sim, no fundo trata-se disso. Porque... É mesmo uma merda... Sim, são pequenas homofobias que tu tens. Porque imagina... Eu... Estou a... Dá prazer a isto. É incrível. Estás a ver... Epá, mas eu sinto-me desconfortável. Porque... Desde sempre, ouvi dizer... Percebes? Pá, às vezes estou... Aqui só sai, não entra. Estão a meter a mão no meu rabo e eu estou tipo... Estás a ver? E mas olha... Mas imagina... Ai mesmo se estás no sexo e ela te aperta o rabo ainda... Se no rabo está-se bem, tranquilo. Ok. Mas começa a... A deslizar... Ok, ok. Mas é preciso estar... Qualquer pessoa... Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Quem é que faz o cotovelo? Qualquer pessoa tem que estar mesmo à vontade para deixar que alguém se aproxime daquela cavidade. Sim. Obviamente. Sim. Olha, já estive com uma pessoa que dizia que queria muito fazer isso e depois na hora da verdade não queria. E olha... E aí faz-me lembrar... Que é normal. Tipo as bacanas quando o gajo está assim... Olha, isso às vezes eu revejo muitas vezes. Depois pôs chuveiro, choro, na água fria e com roupa vestida. Que é? Não, porque é... Imagina... Tu estás com uma bacana e tu queres tipo... Queres cu, né? Que é mesmo assim... E tu vais lá com a mão e ela diz que não. Mas tu insistes, insistes, insistes. Não. Já aconteceu comigo. Estás a ver? Ai, vais gostar, vais gostar, vais gostar. Sim. Não, isso deve ser muito constrível. Karina! Não! Não quero! Estás a ver? É para casa. Bate uma, tu fixe, vaza. Já, sai. É, é, é. Isso pode ser muito invasivo. Eu para acaso sempre fui uma pessoa que nunca insisti. Estás a ver com nada? Mas já reparaste que no porno é sempre fácil. Ah, sim, 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 sim. Pois o processo é sempre na boa. Casal. Sabe de uma cena que o porno não tem? Que na vida real tem? Que tu não consegues, tipo, ao cheiro. Nunca tive. Eu tive uma vez uma experiência anal que não correu tão bem. Só isso. Mas olha, imagina isto. Porque lá está, tipo, sexo anal está muito para mulheres e para homossexuais. Infelizmente, é assim que as coisas são vistas. Imagina que quando começou a haver este estigma, não é? Em vez de ser sexo anal era o broche. O broche era uma cena de gays, estás a ver? Tu recebias broche? A maior parte dos homens recebia broche hoje em dia? Não, não, não. E o broche é incrível. Ou se calhar a buscar a casa e abrir as nádegas. Anda! É com um action, não é? Não, é isso bro. Tipo, nós somos... Dão-nos isto desde sempre. E nós estamos a comer. Claro, claro. Vamos tentar mudar as nossas formas de passar. Sem dúvida. Por isso é que também conversamos sobre isto, não é? Sem dúvida. Mas acho interessante isso. É que se fosse o broche, que é uma cena divina. Aquele broche que é... Fica-se assim. Sogar a alma. Sogar a alma. Se apetece mesmo é... Olha, é fazer assim. Estás vendo? Eu ia meter para o lado e aterrar. Aterrar. Se calhar não ia ter essa experiência na minha vida com 26 anos porque era uma cena tipo homossexual e era uma cena de mulher. E ele vai mesmo chegar a casa e... Opa! Opa! Não, é isso. Acho que é... Sim, sim, sim. Espero daqui a uns anos não as ter. Claro. Mas assim... Tu até podes nunca ser capaz de ultrapassar isso porque já está vincada em ti. E é algo que já está tão sedimentado que se calhar não consegui. Ai, amanhã. Mas que tentes. Se calhar nunca encontras a pessoa que te deixa à vontade o suficiente para isso. Sim, também pode ser. Ou que te estimula da maneira certa física e mentalmente. Não. Pá. Só que imagina... Eu já tive... Olha... Imagina uma escala de 0 a 100 de horniness. Horniness? Horniness. 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 Eu já tive várias vezes ali no 99... Eu não sei, nunca vou dizer 100 porque 100 é... Mas já estive ali a bater no 99. Boa vez. Ok. Porque tu podes foder. Às vezes estás tipo... É só meio gasto. Sim, sim, sim. E mesmo quando estava ali em cima... Estás a ver... Isto é incrível. Tipo, tudo. Pá, nunca senti... Nunca tipo... Já me tentaram fazer isso nessas alturas. Eu fiquei sempre... Mas tens que estar em um warning especial. Repara, eu disse uma vez para experimentar e tipo... Acho que nem chegou a entrar nada. Estás a ver? Bastou o toque naquela zona para eu ficar todo arrepiado. Mas estava num dia em que estava, em que me apeteceu, que também é uma coisa rara, um botão de rosa. E a pessoa com quem estava tinha a vontade suficiente para fazer isso. Já não era a primeira vez que fazia. Aliás... Então aconteceu... E eu... Olha, então estou a gostar tanto disso. Deixa passar ao nível seguinte. Porque... Lá está. Eu tenho noção que há imensas terminações nervosas naquela zona. Eu vou ter prazer. Há a próstata, não é? Que tem aquele... Aquele mito fantástico. Não sei se é mito. Mas há aquela ideia fantástica de que tens um orgasmo se alguma coisa toca na próstata. Why not? Não, é isso. Mas não consegui. Mas assim não consegui. E estava completamente horny e num estado horny predisposto a que aquilo acontecesse. Sabe uma cena de machos também que os machos fazem? Diz. Que interessante que é. Já falámos disso que é aguentar três horas, estás a ver? Sim, sim. Tudo em mim começou a ser mais fácil quando eu, tipo, antes de ir a um date ou o que fosse, tipo, me masturbava uma hora e meia antes. Certo, certo. E isso é tudo menos macho. É que tu estás em casa a bateres uma e jantar fora com uma rapariga ou o que for. Ah, mas é para teres uma boa performance. Caralho, isso até é macho. Não achas. Não sei. Mas quem é macho aguenta sempre, não é? Mas quem é macho tem a pila sempre. E até há uma coisa. Não posso generalizar, mas é uma, talvez, uma coisa muito normal. Meninas, se da primeira vez que estão com um homem, ele não se vier rápido, é possível que alguma coisa seja mal. Não é? A primeira vez que estás com uma pessoa... Pode estar bêbado. Pode ter batido três antes de casa. Eu disse... É possível que... É possível, sim. É possível que... Claro, claro, claro. Eu já tive primeiras vezes com uma pessoa que estava muito bêbado. Pfff. Mas muito bêbado aguenta. Quatro horas. Quatro horas. Muito bom. Venham os atores pôr dos todos. Whisky Dick. Não, mas já aconteceu porque eu sou... Eu, ao contrário de ti, tu por acaso... Eu sou um gajo... Eu adoro dates, meu. Adoro... Adoro... Não, eu gosto de dates, mas é de uma maneira diferente. Eu não gosto daquela cena do jantarzinho. Ai, eu curto bem. Não é jantar e ver um copo. Não, imagina. Eu gosto muito dessa cena. Obviamente que eu também gosto e gosto de passar tempo com pessoas. Mas... Se... Dependendo, obviamente, também da... Da pessoa. Da intimidade que tens com a pessoa. Claro. Mas se vai haver sexo mais, vale ter o sexo primeiro. Para mim é isso. Eu gosto mais ao final. Gosto depois de passar um bom serão... Percebo. E a maior parte das pessoas não é como eu. Portanto, eu acabo muitas vezes por ter esse tipo de interesse. Tens conversa longa e tudo mais, depois tens sexo. Só que... Conversa é muito mais interessante depois do sexo. Diferente. Porque eu gosto daquela conversa... Eu não estou a falar... Gostas da tensão acumulada. É isso. Gosto da conversa a ficar ordem, estás a ver? Também gosto. Também gosto. Estás fixe. Também gosto. Mas é por isso que, olha, se uma pessoa, se um homem, não é? Não sei bem que funciona na mulher, mas se um homem, se tocar-se antes de sair de casa, olha, vai ser duas merdas incríveis. É, vai estar relaxado, não vai estar tão ordem, não vai ser tão estúpido a falar. Provavelmente. Vai conseguir... Não, acontece comigo. Estou a falar a expressão própria. Ok. Bastante. Mas tu representas todos os homens? Não, mas represento... Diz lá. Diz lá. Represento bastantes. O que é que eu estava a dizer já? Já está a bater, já está a estar a irritar. Já me está a irritar. Não sei. Vocês não sei se estão a ouvir, mas está tipo alguém que vou bater com uma vassoura na... Hoje eu acho que sim. Estás a dizer que... Estavas a falar de bater uma antes de... Não, fico muito mais relaxado. Fico muito mais relaxado. Muito mais relaxado. E outra vantagem é de aguentar-te mais. Mas acho que é isso. Fico mais relaxado. Tipo, vou mesmo... Tipo, não vou ordem. E não fico ordem tão rápido a falar. Eu adotei uma política parecida com isso. Aqui há uns tempos. Parecida só num pormenor em que podes masturbar-te antes de ir. É... Para... Porque eu não gosto de pensar com a cabeça de baixo. Ei, penso que eu estou a dizer. Tenho uma coisa... Pois, exatamente. Sei que eu estou a dizer que é parecida. Mas é... Pensa assim... Se quiser depois... Imagina que estou a marcar um date. Estar com uma pessoa, não é? Pensa assim... Se eu bater uma punheta... Antes deste date vou ter menos vontade de ir? Se a resposta for sim, eu nem marco. Percebes? Aconteceu isso. Claro. Já me aconteceu essa cena. Isso é fudido, bro. Pois não queres ir. E depois não vou. Pois. Ei, mano, pois é. Pois é. Eu evito marcar-se. Eu agora penso mesmo isso. Ei, pois é, mano. Pois é, isso acontece. Esqueci o que disse. É horrível, não é? Diz-se horrível. Mas eu sinto mal depois. Pois é. Sintas mal porque te fraldaste a pessoa. Foste uma diana. Pois é. Essa merda acontece. Pois é. Eu nem me lembrava que isso acontecia. Porque agora não é. Mas acontece. Pois é, acontece. Pronto. E essa passou a ser a minha política. E achas que acontece com elas também? Não sei, porque o desejo sexual feminino, na generalidade, tem algumas características diferentes. Tem mais que ver com intimidade. Elas não têm um período referatário como o nosso, não é? Têm orgasmos mais rapidamente. Depois depende. Há algumas pessoas que não. Pai, apai. Olha... Agora voltando a trás. Tu disseste que elas tinham os orgasmos... Foi o que disseste? Conseguem ter mais orgasmos. Ah, por isso mais rápidos. Mais rápidos. O que eu quero dizer é mais frequentemente. E eu foda-se. Se nós temos experiências... Não. Têm múltiplos orgasmos. Começando o estado de citação, podem ter mais que um orgasmo. Ah, sim, sim, sim. Nós temos um período referatário em que tu nem sequer consegues estar orny durante um tempo. Quer dizer, podes estar entusiasmado. Mas fisicamente orny é difícil para a maior parte dos homens, não é? Mas lembrei-me agora de uma coisa sobre o orgasmo feminino e a porno. Que além de acontecer sempre, isso é sempre aos berros. Vaginal e em qualquer posição. Dá sempre. Ah, sim. Pinta sempre. Sim, sim, sim. É. Pai, incrível. É. Trocas posição, passado 30 segundos já aconteceu. É. Mas pronto. Isso era só um pormenor acrescentar à conversa do início. Pois é, é verdade. Mas é por isso que imagina. Tu quando conheces uma pessoa, já te envolveses com ela várias vezes. Quando digo várias vezes é tipo número 50. Tu já sabes como é que... e vice-versa. Já sabes como é que... Quem me conhece bem sexualmente sabe perfeitamente como é que eu me venho assim. Estás a ver? Tipo, não é... É desevente. Não, não é. Não é desevente, mas... Fico todo. Não é. Às vezes falar, sim, mas não. Não é desevente. Sempre que me pedem para me vir, eu... Mas isso é incrível porque lá está. Varia mesmo de pessoa para pessoa. Pois é. Falo por mim e eu tipo... Tipo, demoro mais tempo para vir-me do que se for tipo mais... Mais íntimo, estás a ver? Mais aquela pega por baixo, estás a ver? Aquele puxa. Aí vem-me mais rápido. Claro. E é engraçado porque eu sempre achei que era ao contrário. Quanto mais... Mas tu começas a perceber que há ali uma intimidade envolvida e isso. Para mim, sim, também. Sim, sim, é isso. É isso. É isso, já. É. Tenho começado a fudar com ucranianas que não percebam o caralho. O que ele disse só? Só para isso. É. Se caralho se bater-se com o pieta antes não ias ter com ucranianas. Exatamente. Olha, estava passando... Olha, eu não sei se já me fizeram isso, entre aspas, se já aconteceu comigo. Talvez já eu não faça ideia. Creio que não. Orgasmos fingidos. Pá. Acho horrível. Acho muito mal que se finge orgasmo. Já fingi uma vez. Admito. Duas. Duas. Mas não conseguia mesmo, tipo, vir-me. Estava bêbado. Uma de elas estava bêbado. Não conseguia. E fingiste que para ela não se sentia mal. Sim, para ela não se sentia mal. Para protegê-la. Mas se for em casal, acho isso horrível. Sim, sim, sim. Se for tipo uma trepa. Uma foda. E tu fingiste... Ok. Existe diferente. Ó pá. Não, mas até... Mas repara. Tendo em conta... Isto também é uma coisa errada. Que o orgasmo masculino termina a relação, basicamente, não é? Por normal, o homem vence e aquilo acaba. Chill, pillow talk, não é? Pronto. A mulher finge com muita frequência o orgasmo para agradar. Ah, isso é horrível, meu. Sim. E é isso mesmo, acho. Eu prefiro me dizer. Estás a fazer mal. Claro. Estás a fazer mal. Olha, eu não me vejo nesta posição. Ou eu não sei me vir. Ou não tenho intimidade suficiente contigo ainda para ter um orgasmo. Todas as melhores possibilidades. Porque assim, não é? Olha... Tu vais para a noite. Isto é a mesma coisa que ir para a noite. Vão os dois para a noite. O nome vai ficar barrado. Ficam os dois barrados. Precisa-se o que eu estou a dizer? É um jogo de que tu estás ali para as coisas, não é? Sim, sim, sim. Obviamente que... Olha, por exemplo, falo por experiência própria. A primeira foda do dia é para eu me vir. A segunda é para a parceira. Ok, ok. Isso é certo. Sempre faz sentido. Faz sentido. Olha, e se for de manhã... Coitadinho. Olha, é para mim. Desculpa, não consigo. Não, é verdade, é verdade. Sou sincero, sou sincero. Mas de manhã, se eu estiver a abrir o olho e já estou a levar com ela... Olha, minha amiga... Dois minutos. É, pá, não consigo todo de manhã. Tipo, o meu cérebro na tabu é... Sim, sim, sim. Mas depois também lá está limpo e... E anda. E eu corrijo. Mas a verdade é, eu acho que tu tens que perceber... Acho que é super importante tu perceberes, ok? Tipo, foder não é só uma vez. E acho que existe essa cena que és... Sobretudo em Forças Aides, nos primeiros Aides, estás a ver o que é? Uma foda é logo. É ali, vamos foder. Se correu mal, caga, estás a ver? Não, não, não. Não é uma foda, tipo... Quando eu falo, tipo, eu estive com uma pessoa, num tipo... Imagina, numa noite, estás a ver... Não é uma vez que a gente... Claro. Há boias merdas a acontecer. Tipo, falas uma vez, vens... Outra vez, vens... Há boias merdas que podes fazer, estás a ver? Sim. Ora, a vida não é toda mais. Não é noite toda. Não é noite toda. Porque, rapaz, as primeiras vezes que estás com uma pessoa são... Quase sempre deixam a desejar. Deixas? Parte a parte. Eu deixo sempre. Deixam a desejar. Agora eu não deixo. Não, não. Mas é certo. Na verdade, não é bem isso. Pode e é muito satisfatório quase sempre. Não deixa de ser sexo e... Mas nunca é o ponto que pode chegar. Exatamente. Mas nunca é tão bom quanto depois acabas por desenvolver. Exato. Com a pessoa. A décima falta... O que é que é melhor? Se estiveste com uma pessoa mais de 10 vezes e a décima não foi muito melhor do que a primeira... Eu acho que tudo é bom quando as pessoas se sentem confortáveis em andar nuas. Quando estás nesse ponto que não há tipo... Olha que se for... Então para mim é sempre bom. Mas é para a pessoa que está contigo. Porque para ti, tu podes ser tipo, tu é na boa, andas nu. Mas há muitas raparigas e rapazes que não gostam andar nuas assim. Que não gostam andar nuas assim. Ai, te conta mais que eu não sabia disso. Não estou só a dizer. Eu acho que quando tu sentes que chegas a esse nível de intimidade... Concordo, concordo. E depois há outro nível acima que é o Super Saiyan 3 da intimidade. Que é quando mijam na casa do banho já juntos. E depois é o... A fusão é... Tu tens problemas com isso? Eu não, não é? Acho que eu tenho problemas com isso, meu. E cagar. Cagar tenho? Não, isso tenho. Eu não tenho. Mas não é por causa disso. Porque para mim, cagar, mano... É sagrado. Não é sagrado. Apá... Fala-se da mais importância. Vou a cagar dela que ir à igreja. Pessoal, agora que esta conversa virou merda, acho que está na altura de terminarmos. Não se esqueçam de deixar like, partilhar, subscrever. É muito importante para nós. Vêem a minha voz mais robótica porque não sei fazer esta bosta. Peço desculpa por falarem merda outra vez. A maior parte de vocês no YouTube não está subscrito ao canal. Façam isso. Ativem o sininho se quiserem notificações. Essas coisas que é suposto pedir e que nós não pedimos por vergonha. Um beijo, um abraço e uma cotovelada. Tchau. Ram,etto. Então, os La Malla. dessesっと sejam a cotovelar. Tchau, linda, pyro. Tchau, linda, pyro. Muito bem. Latarra Brasph, Norway, Lu völlig. pe asseg Quem analytisch?